A Espanha passeou pela Costa Rica nesta quarta-feira com uma goleada histórica por 7 a 0. A partida foi disputada no Alto Mama Estadion em Doha e, apesar da felicidade, provocou um curioso receio em alguns torcedores da fúria. Estamos muito felizes, surpresos também, mas muito felizes. Esperamos que continuem com essas vitórias e que não tenham esgotado todos os gols na primeira partida. Nossos rivais vão subir de nível, faltam algumas partidas. A Alemanha será um adversário muito forte. O Japão acho que vai ser uma partida normal. Isso é uma Copa do Mundo, vamos ver o que acontece, mas a Espanha vai conquistar a segunda estrela do Bino Catar. Não é que foi fácil, jogamos muito bem. Se continuarmos jogando assim, vamos ganhar a Copa do Mundo. Já entre os torcedores da Costa Rica, o sentimento era de desânimo. Acho que perder é normal, desde que se perca jogando. Não jogamos nada, então foi realmente uma grande decepção para todos os costarriquenhos. É uma pena porque havia muitos torcedores do país aqui apoiando e sinto que a equipe hoje não estava à altura da tarefa. O resultado deixa a Espanha na liderança do Grupo E, superando em saldo de gols o Japão, que mais cedo surpreendeu a Alemanha de virada por 2 a 1. E o ritmo é um delante.